...pro ataque, aí o Chicão, a bola vem por baixo, o toque de cabeça, olha a chance, olha a chance, olha a chance agora, Danilo limpou, pega direito, bateu, o toque de cabeça, olha o gol, 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 GOOOOOOOL! Rodrigo Coríntia! Paulo Guerreiro é o nome dele! No bate e rebate, primeiro foi Jorge Henrique, depois Danilo, artilheiro é artilheiro! O peruano escorou de cabeça, meteu pra dentro, pra você rever e curtir, torcedor corintiano! A bola vem pro Danilo, cortou pra dentro, pé direito, não é o gol, ele bateu o goleiro, torna no meio do caminho, guerreiro de cabeça! Você viu que o Paulinho ficou pedindo pro Danilo chutar de esquerda, ele puxou pra direita, limpou o lance! Artilheiro é artilheiro, Casa Grande, você já deve ter feito alguns desses na vida!